Vejo que você está com uma ótima aparência. Pelo que me disseram, eu esperava encontrá-la morta ou pelo menos à beira da extremoção. Eu estou muito bem. Boa tarde, Germana. Boa tarde, Marina. Vejo que exagerei. Você me parece muito bem. Acho que alertei inutilmente a família e os amigos. Deixe-me ver suas mãos. É, realmente elas estão úmidas e frias. Mas isso é natural. Nessa casa vive-se sobressalto o tempo todo. Prima Filomena. E não é verdade? Marina é médium, Prima Filomena. Em primeiro lugar, eu não sou sua prima. E em segundo lugar, espiritismo para mim é charlatanício. Que Deus a perdoe. Não liga para o que elas dizem, Marina. Eu te preveni desde a primeira vez que nos encontramos. Farão tudo para destruí-la. Meu Deus. A senhora está boa? Veio para me visitar, não é? É, falei com Germana hoje pelo telefone e ela me disse. Marina, você está ficando louca? Roberto casou-se com uma louca. É a maneira de falar. Eu quis dizer que você não estava se controlando adequadamente. Não quis dizer louca, louca de verdade. Quis dizer com um parafuso mesmo. Uma brincadeira. Eu tenho pena de você, eu já disse. Mas a nossa família é a si mesma. Está sempre preocupada em botar os seus valores individuais acima de qualquer outro. E para piorar, ainda tem a Juliana, a governanta. O que tem, Juliana? Ora, você sabe? Não, ou melhor, você não sabe, mas deve imaginar. É uma mulher que... Bem, é melhor eu não avançar muito o sinal. Também acho. Não, mas eu gostaria de saber. Ah, muito bem. Eu vejo que você já anda com a pulga atrás da orelha. É natural. Você é moça e inteligente. Já deve ter percebido que as pessoas escondem mais do que mostram. Vai fazer Marina pensar que somos todos uns desequilibrados? E eu estaria errada? Me diga. Você é uma viúva absolutamente consolável. Prima Filomena. E é verdade. Uma vez conversando com seu marido aqui nesta mesma sala, eu notei que ele estava muito abatido e tristonho. E o pobre Menezes me disse. Laurita não é uma esposa, Filomena. Laurita é uma legião de cobradores. Isso não é verdade. Posso jurar que é. Pobre Menezes. Já nem conseguia ser mais o que desejava. Você o matou. O quê? Não, literalmente. Simbolicamente. Por hoje chega. Você fica, Germana? Acho que está para chegar. Pois eu vou-me embora. Vou ao cinema. No íris está passando um filme muito melhor do que esse. Pois vá. Vá ao cinema. Lá você encontrará mentiras que você não encontra na sua vida. Deixe, deixe, Marina. É sempre assim. Ela se ofendeu. Ela pode ficar aborrecida. Mas ela voltará. Laurita Menezes sempre volta. Caso contrário, aonde ela irá? Ela precisa desta casa. Da piscina, da quadra de tênis, dos jantares, de tudo. Preste bem atenção numa coisa, Marina. Você pode expulsar qualquer pessoa desta casa. Qualquer uma. Que ela sempre voltará. Que bom juízo. Você continua fazendo de todos nós. E não é verdade? E o que fazia Alice? Hã? Ela dizia o que queria, quando queria e a quem queria. Por quê? Alice era uma pessoa incapaz de magoar alguém. Alice era uma pessoa incapaz de se deixar magoar. Você quer estragar a felicidade de Roberto? Outra vez? Não gostava de Alice. Não queria que ela fizesse Roberto feliz. E não vai querer que Marina o faça também. Roberto só seria feliz se Alice ressuscitasse. Ou então se ele encontrar alguém que tome o seu lugar de verdade. Você faz um jogo de palavras. Você não pode dizer isso, Germana. Sua vida tem sido um jogo. Não de palavras, é claro. Mas de ações pouco recomendáveis. Veja seu marido, por exemplo. É um pobre coitado, um grumete. Que aliás, é o que ele era. Vasco é meu marido. Não admito que fale assim do meu marido. Foi com você que eu aprendi a ter essa opinião a respeito do pobre moço. Eu não tenho a menor dúvida que ele seria um excelente aprendiz de marinheiro, como você o diz. Mas agora, o que que ele é? Você o transformou num boneco nas suas mãos. Não vai você, logo você, querer me ensinar a amar uma pessoa. Deus me livre de uma tarefa tão ingrata. Minha querida prima Germana, por mais que você viva cem anos, você jamais aprenderá a amar alguém. Seja marido, filho ou irmão. Ninguém. Não sei por que estou ouvindo tudo isso. Eu não sei por que aguento isso tudo. Claro que aguenta. Não é a primeira vez, nem a última que eu lhe digo essas coisas. Não sei por que eu lhe digo isso.